Música O Portal da Transparência do Governo Federal registrou em 2015 mais de 16 milhões de acessos. Esse é o maior número registrado de visitas desde a criação do site em novembro de 2004. A média de visitas por mês foi de quase 1 milhão e meio, número também recorde dos últimos 12 anos. As cidades que mais registraram acesso foram Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Também há visitas de outros países, principalmente dos Estados Unidos e da Índia. O objetivo do portal é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e, dessa forma, ajude na fiscalização. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto